É a super quarta em que haverá novidades, possivelmente sobre as taxas de juros do Brasil e dos Estados Unidos. E aí, Ju, já fez suas apostas? Bom dia. Bom dia, super quarta chegou. Megali, bom dia para você, para a Sheila, para a Ellen, bom dia para o ouvinte. A aposta geral é de alta de juros aqui e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a expectativa geral, 100% das apostas, é de aumento da taxa Selic, que é referência. Se você precisa tomar crédito, investir, a Selic deve subir hoje de 11,75% para 12,75%. A novidade vai ficar por conta do comunicado do Banco Central em relação aos próximos passos. A expectativa geral também está numa sinalização de ainda um aumento de juros no mês que vem, em junho. Terminando o ciclo de alta da Selic, começou no ano passado em 13,25% ao ano. E nos Estados Unidos, a expectativa é de aumento de juros em 0,5 ponto percentual. E também o comunicado em relação aos próximos passos é o mais importante. Porque no caso aqui do Brasil, estamos no fim do ciclo de aumento de juros. Já tem alta de juros aqui no Brasil há um ano. Portanto, deve estar perto ali do fim. Porque os efeitos de alta de juros demoram a bater na economia brasileira. Então, com isso, a gente deve começar a ter, a partir de agora, efeitos mais fortes em relação a encarecimento de crédito, de financiamentos. Então, a tendência agora é o juro começar a contribuir para diminuir a inflação. E, obviamente, também atrapalhar o crescimento econômico. Nos Estados Unidos, eles demoraram muito a subir juros. Muita gente no mundo todo tem falado sobre isso. O quanto que os Estados Unidos foram lenientes no combate à inflação. A inflação americana é a maior em 40 anos. O Banco Central americano ficou durante muito tempo dizendo que a inflação era passageira. E a inflação não parava de aumentar. Muita coisa virou permanente. E o Banco Central agora vai precisar, provavelmente, essa expectativa. Às três, três e meia da tarde, a gente vai saber se eles vão ter que acelerar o passo. Isso depende, o que os Estados Unidos vão fazer, vão influenciar a gente aqui. Por quê? Nos Estados Unidos, se eles subirem os juros com mais agressividade, isso tende a trazer mais volatilidade, expectativa de que possa frear muito bruscamente a maior economia do mundo. Então, em momentos de incerteza, o dólar se valoriza. É a moeda forte. Isso é lenha aqui para a nossa inflação. E também, se sobe muito juros nos Estados Unidos, a gente pode ter uma saída de investimentos estrangeiros aqui do Brasil, rumo aos Estados Unidos, em busca de maior rentabilidade. Isso também pode valorizar o dólar. Ou seja, o nosso real perder valor. Portanto, a gente vai acompanhar essa quarta-feira muito atentamente. A partir das três da tarde, vai sair a decisão do Banco Central dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a decisão vai sair depois das seis e meia da tarde. O economista Armando Castelar, pesquisador do Híbrido Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, diz que os Estados Unidos vão ter que acelerar mais os juros e que, portanto, pelas pesquisas que eles têm acompanhado, vai ser necessário dar um choque mais forte de juros nos Estados Unidos, porque a inflação passou do ponto, está alta demais. Ou seja, ele acha que a gente vai ter um cenário de pressão de dólar e também de maior desafio para conter a inflação aqui no Brasil no curto prazo. Agora, Megalha, uma coisa que eu tenho perguntado muito para os economistas é se há necessidade de subir os juros aqui no Brasil além dos 12,75% que deve ser a taxa a partir de hoje. O economista Silvio Campos Neto, que é analista da consultoria Tendências, me respondeu o seguinte. Ele diz que de 12,75% para 13,25% não é o que vai fazer diferença na inflação. Mas ele diz que subindo o juros um pouco mais, o Banco Central se mostra mais duro, ele consegue conter repasse de preços, porque a economia é muito em relação à expectativa futura. Então, os empresários seguram mais os preços ao ver que o Banco Central tem uma mão mais firme ali para conter a inflação. É um canal para conter aumentos de preços e também juros mais altos podem contribuir para manter dólar mais baixo aqui no Brasil à medida que estrangeiros vêm aqui para o Brasil em busca de juros, de rentabilidade. Então, é o mundo todo, pessoal, tentando estratégias para poder conter um choque gigantesco inflacionário que veio com pandemia, depois com a guerra da Ucrânia e agora com as restrições na China provocando uma série de problemas de preços no mundo todo, que não é problema só nosso. Eu estava olhando aqui com a ajuda do Silvio Campos, economista da Tendências, que outros emergentes também estão com inflação acima de 10%, Chile, México. Então, a gente, infelizmente, estamos nessa luta e não estamos sozinhos aí de combate à inflação. Bom, 12,75, se de fato se concretizar, será a maior taxa que nós teremos desde fevereiro de 2017. Só que naquela época ela estava caindo, ela estava numa tendência de queda, veio dos 15 e estava caindo. Em tendência de alta, como nós estamos agora, será a maior taxa desde a época do impeachment. de 29 de março de 2015 foi quando o Banco Central subiu a taxa de juros de 12,25% para 12,75% também para conter a inflação.